Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal da IFM Brasil no YouTube. Eu sou o Gabriel Oliveira, do Departamento de Suporte Técnico, e hoje a gente vai falar um pouco sobre os novos sensores capacitivos da IFM. Os novos sensores capacitivos da linha KI fornecem detecção precisa de materiais sólidos e líquidos. Uma simples barreira de LEDs indica a intensidade do sinal e o ponto de comutação. A configuração dos sensores é realizada de maneira bem simples, através de dois potenciômetros. Com o potenciômetro superior, ajustamos a função de saída do sensor, normalmente aberta ou normalmente fechada. O outro potenciômetro ajusta a sensibilidade do sensor, permitindo que o sensor seja precisamente ajustado para cada aplicação. O ponto de comutação é indicado no centro da barreira de LEDs. Os LEDs na cor verde, localizados ao lado do ponto de comutação, indicam a intensidade do sinal, além de servir como alerta caso as condições de processo sejam alteradas. Muito utilizado para a detecção ponto-alde nível, os novos sensores da linha KI podem ser aplicados em meios com temperatura de até sempre 10 graus Celsius. Além de todas essas características, os novos sensores da linha KI possuem grau de proteção IP69K, comunicação IO-Link e estão disponíveis nos modelos M18 e M30. Bom, hoje conhecemos um pouco mais sobre os novos sensores capacitivos da linha KI. Para maiores informações sobre esse produto, acessem o nosso site www.ifm.com.br ou então entre em contato com o nosso Service Center. Muito obrigado por nos assistir, se inscrevam em nosso canal e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.